Amém! 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 Glória a Deus! Meus irmãos, o horário bateu certinho, pedi que fosse passado 8h30, que vai cumprir, falta 2 minutos ainda, eu agradeço a obediência e você sabe que agora é o tempo do pregador, nós ainda não fizemos as nossas apresentações, então eu queria pedir a compreensão, já que tem uma lista, tem uns nomes, porém é muito nome, então a gente quer, a Igreja Local, agradecer a presença de todos os conjuntos aqui, tá certo? Não deixando nenhum para trás, e você também que não faz parte de nenhum conjunto, que se encontra aqui conosco nessa noite também, a gente também está muito alegre por sua presença, ok? Então você vai ouvir a palavra agora, fique atento porque Deus vai falar conosco nessa noite. Gostaria também de estar citando aqui as obreiras do Senhor, as orações, as cantoras, pessoas, os nossos pastores, obreiros, amigos que aqui estão, tá certo? Vocês me compreendem, tá certo? Vocês me compreendem. Pode fazer o mesmo comigo lá, já fizeram, eu compreendi aonde eu for. o Senhor, e tem um negócio que muitas vezes a gente não pode ir, mas a Igreja vai. Mas por que que a gente não pode ir? Porque vai bater muitas vezes, a maioria das vezes, a agenda nossa, eu e a cantora Lídia, não acredito nisso? a gente não pode ir. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Eliseu Rodrigues. Aleluia! Até a meia-noite. Até a meia-noite. Amém. 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 Abraça a Bíblia, por favor. Atos dos Apóstolos. Amém. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Amém. 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 Apóstolos, a partir do versículo número 1, escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por interdição aos apóstolos, escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi levado às alturas, a estes também, depois, falando das coisas concernentes ao reino de Deus, e comendo com eles, determinou-lhes que não se abastassem de Jerusalém, mas que esperassem a começa do Pai, a qual disse ele, de mim ouviste-se, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, os que estavam reunidos lhes perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaureis o reino a Israel? Respondeu-lhes Jesus, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, que são Maria, e até aos confins da terra. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem recobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram, Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo, como vistes, e amém. Por favor, assentai-vos. Irmãos, ainda em tempo, as nossas irmãs pediram para que as crianças acompanhassem elas aqui, não descem aqui, os obregos ajudem aqui, por favor. As crianças, não sei se tudo, não sei se não, pode descer aqui. Acompanha lá, isso, leva. Quem está em pé, tem um lugar aqui agora. Onde saiu a criança, você agora senta. Está certo? Vou deixar essa movimentação, eu acabei esquecendo de fazer isso aí. Vai sentar aí, menina. e aí vai ficar. Tranquilo, não precisa correr, não. Nenhum pregador precisa correr também. Pronto? Ainda está indo? Ajuda aí, irmão. Ajuda aí, ajuda aí. Tá bom? Pastor Eliseu. Aleluia. Meus irmãos, eu estou muito feliz por estar com vocês esta noite, voltando a um lugar que me abraçou na infância, tanto a minha mãe, quanto a minha irmã. Minha gratidão a Deus, pela vez deste casal, pastor Cláudio, cantora, missionária Lídia, sempre estão pedindo volume lá atrás. Eles vão pôr aí volume para vocês. Estou falando aqui, eles estão pedindo volume lá atrás. Aqui está ótimo, aqui está ótimo. Põe só para os irmãos lá atrás. É isso que eu estou falando. Põe volume lá atrás. Essas duas caixas aqui, aumenta o som para quem está lá atrás. Como eu estava dizendo, eu agradeço a Deus. Posso pregar, amém? Amém! Eu agradeço a Deus pela vida deste casal. Eu nunca deixei de orar com vocês e sei que vocês nunca deixaram de orar comigo. Nós... Chegamos muito tempo. Ficamos uns 20, 21 anos. A Lídia está preocupada com a idade dela. Se nos vemos mais, Deus nos preservou, pastor Cláudio Lídia, Deus preservou a nossa família. E como esta igreja cresceu e vai crescer ainda mais, Deus marcou esta igreja, neste lugar, para marcar gerações. Eu tenho plena certeza disso. Hoje eu moro em Goiânia. Quando eu vinha pregar aqui, eu morava em Elos Barão. Hoje eu moro em Goiânia. Estou como copastor ali no campo central, na Assembleia de Deus. E trago o abraço da minha liderança e da minha esposa, missionária Luana. já está vindo agora o Eliseu Filho. Por isso que ela não vê aí. Garcinha, imagina. Grande. Vai ser grande. Se eu for, é grande. Meus irmãos, meus livros estarão lá na porta. Eu não vendo mais DVDs, porque agora tem um canal no YouTube e tu assiste minhas pregações lá. Pastor Eliseu Rodrigues, com Z. Eliseu, com Z. Salmos, mensagens para o mensageiro. São esboços de mensagens. Ficou muito baixo. Estou tocando bonito. São esboços de mensagens e comentários no livro dos salmos. para você que quer aprender a pregar ou para você que já prega. Eu tenho também Segredos da Liderança de Josué, Segredos da Liderança de Paulo, Solteirismo e Namoro Cristão. É forte. Um livro é 20 reais. Se você comprar três livros, fica por 50 reais. Passa cartão. Tu é esperto e não anda com dinheiro. Eu sou mais esperto e ando com a maquininha. Estaremos lá na porta para te atender. A igreja está crescendo mentalmente também. A gente precisa estudar. Muita gente dizendo que assembleando é burro. Burro é quem pensa isso de nós. A gente lê. A gente estuda. Teve muito tempo aí que a gente só queria só manto. E retetério. Mas agora a gente quer bíblia. Bíblia. Eu compre meus livros e a bíblia. Está bem? São comentários. São iluminações que Deus tem me dado à luz da sua poderosa palavra. Atos capítulo 1 é conectado a Lucas 24. Jesus nos abençoa e os ordena que fiquem em Jerusalém até que Eduardo fossem revestidos de poder. se Jesus vissem revestidos se Jesus vissem revestidos é porque eles já estavam vestidos. Não há como ter revestimento sem vestimentar. Nos evangelhos Jesus sopra sobre eles. Em Atos eles recebem o poder do Espírito. Quando Jesus sopra sobre eles ali acontece regeneração novo nascimento o trabalhar do Espírito Santo neles. Mas quando eles são revestidos de poder é o Espírito Santo trabalhando através deles. Então eu preciso ir com atenção nos versículos que eu li. O versículo 1 diz que Lucas dedica esse livro a alguém. Essa pessoa era um homem de destaque de posição. Queria conhecer mais sobre Jesus e os seus ensinos. Então Lucas diz no versículo 1 eu escrevi o primeiro tratado ao Teófilo e nele eu relatei todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Lucas está se referindo ao Evangelho segundo ele escreveu de Atos e ele o torna um volume. Ambos são livros que mais falam de oração e Espírito Santo. Ambos tanto o Evangelho segundo escreveu Lucas quanto o livro de Atos são os que mais na Bíblia falam de oração e da pessoa do Espírito Santo a igreja sabe que isso não é em dom porque o Espírito Santo só trabalha onde houver oração e a igreja só vive em oração se ela se mantiver em comunhão com o Espírito Santo com o Espírito Santo oração e Espírito Santo não são coisas contrárias Lucas diz que nesse tratado de Lucas e Atos Jesus tudo que está escrito ali é o que Jesus começou começou a fazer você pode me ajudar e diga começou começou você não acha isso assustador porque há dois mil anos atrás ele andou aqui há dois mil anos atrás ele pregou aqui há dois mil anos atrás ele viveu entre nós quando você vai ler sobre ele quando você chega em Atos 1 você diz assim Jesus foi para o céu Jesus voltou para o lugar de onde veio aí quando você chega em Lucas e em Atos 1 Lucas diz isso é só o começo aquele livro é pegado para quem não leu o Evangelho você lê os Evangelhos você se encanta com os milagres você vê ateus que foram até Israel fazer pesquisas para desmoralizar o Evangelho e tornaram de lá escrevendo um livro e a Bíblia tinha razão você vê outros ateus eu não memorizo o nome deles podia memorizar porque eles se converteram mas tem um livro deles pode pesquisar esse é a Bíblia tinha razão o outro escreveu em defesa da fé o cara vai crescer pesquisar estudar para deleguir Cristo e o Evangelho Augusto começou a estudar a vida de Cristo disse que eu tenho que me tornar cristão aí você vai estudando os Evangelhos você chega em Atos e você diz ele já foi aí Lucas diz é só o começo então nós não podemos dizer que a igreja acabou a gente não pode ficar com saudade da igreja primitiva porque os defeitos que tinha na igreja primitiva são os mesmos defeitos que tem na nossa só que o mesmo espírito que não desistiu da igreja primitiva é o mesmo que não desiste da igreja primitiva e Lucas diz não amém mas quando você chega em Atos não tem amém por que que Atos não tem amém porque Lucas diz que Lucas e Atos é só se Atos não tem amém o que aconteceu em Atos ainda está acontecendo aí esse Paulo que viveu as experiências em Atos diz aquele que começou Atos 1 é o que Jesus começou aquele que em nós começou a porra a de completar a de completar a de completar a de terminá-la a de aquele dia olha que dia o dia que os dois varões de brancos disseram do modo que o vistes e ele ficou até o dia do arrebatamento Jesus tem paciência com tudo meu Deus e as vezes nós não temos paciência conosco eu vou abrir mão do ministério porque preguei e não me dei bem eu vou abrir mão da minha vida porque eu tentei e não consegui eu vou abrir mão do evangelho porque eu tentei ser liberto e não consegui calma se Jesus está tendo paciência com a gente até hoje e paciência na bíblia é coragem de tentar de novo então Lucas diz atos é só um começo dois até o dia em que depois de ter dado mandamentos por intermédio do espírito aos apóstolos que escolheram ou seja você vai no antigo testamento e você olha para Abraão em Abraão Deus já estava vendo que Israel sim ou não nasce Isaac em Isaac Abraão já estava vendo Israel em Jacó quando Jacó estava no ventre da mãe que Deus disse a ela em seu ventre tem dois povos em seu ventre tem duas nações em Jacó doze filhos doze filhos doze tribos nas doze tribos se estava enxergando Israel Elias foi levantar o altar doze pedras representando doze tribos de Israel Josué quatro quando atravessa o Jordão faz o memorial de doze pedras por que doze tribos Israel aí vem Jesus escolhe quantos discípulos doze se em cada um de seus filhos Jacó estava vendo Israel nos doze discípulos quem Jesus estava vendo a igreja ok quando você chega em Apocalipse 4 e 5 você vê vinte e quatro anciãos aleluia por que vinte e quatro anciãos isso é pra quem errou de matemática e eles tem coroas recompensa por obras anjo não é recompensado por obras oh glória eles cantam o cântico da retenção Jesus não orou pra salvar anjo então eles representam a igreja e o povo de Israel então se Jesus olha pra os apóstolos eles dão mandamentos você diz pastor mas aqui Judas estava fora é só Leuquim que já estava entrando Matias ele é onisciente e aí meu irmão ele dá ordem aos apóstolos dá mandamento aos apóstolos se ele dá mandamento aos apóstolos se ele dá mandamento aos apóstolos ele está mandando mandamento a igreja por isso quando você chega no apocalipse João endereça a carta aos destinatários mas no final de cada carta ele conclui quem tem ouvido ouça o que o espírito diz as igrejas geral então cada ordem que Jesus deu aos discípulos se tratando de vida espiritual e evangelismo e outros caráter família são ordens de Cristo para a igreja a vida do Espírito Santo é uma promessa ou não é é uma promessa se cumpriu ou não se cumpriu mas em nome de Jesus perceba que essa é a promessa no versículo 4 e o mandamento ou os mandamentos estão no versículo 2 promessas versículo 4 promessa versículo 4 mandamentos versículo 2 mandamentos por que? por intermédio do Espírito Santo por que? porque ele vai quem vai governar a igreja na terra? Espírito Santo então mandamento depois promessa então para de dizer estamos na graça isso é evangelho light qualquer tipo de mandamento que a gente prega nos se chamam de religiosos e fariseus então chama Jesus de religioso e fariseu e se você escutar a Bíblia você vai quer ver quem aqui crê em anjo? quem aqui crê em anjo? quem aqui crê em ressurreição? quem aqui defende a palavra? tudo fariseu se não fossem os fariseus os gregos teriam destruído toda a tradição judaica toda a lei de Moisés você não saberia o que é páscoa você não saberia o que é festa de primícia você não saberia sobre tabernáculo os fariseus lutaram de frente para preservar a luta de Jesus era contra fariseus hipócritas assim como tem pastor hipócrita senhora hipócrita meu Deus então me entenda não é porque eu estou na graça que não tem mandamento para mim é Jesus Jesus deu mandamentos e eu vou mais longe os mandamentos de Jesus são mais pesados do que os mandamentos de Moisés meu Deus coisa linda Deus por que pastor? porque você tem capacidade de cumpri-los mais do que eles tinham você está indo para a internet criticar o dízimo 10% estou pastor estou estou você tem que dar mais que 10% por que pastor? porque você tem mais do que Israel tinha Israel não tinha o Espírito Santo aguentando neles Israel só era adultério se fosse para a cama na graça olhou desejou adulterou Israel levantou a espada para tu vai para cima tirou um dente em céu tira outro dele cegou tu cega ele aí Jesus vem e diz nananina não dá outra face que é a capa da cúnica se decretou como inimigo deu hora por ele o que é isso pastor? graça a nação que odiava Israel ele levantava juízes com espada na mão para arrancar a cabeça agora a igreja só é igreja se for perseguindo eu deixei o que é isso pastor? graça aleluia tem mandamento só que aí ficam isolando as promessas para Israel e trazendo para nós não faça isso por que que não pregam mais nas cartas? porque é mandamento por que que não pregam nas cartas? porque atinge as religiões brasileiras é forte Deus por que que a gente não prega as pregações de Jesus? mensagem cristocêntrica é mais do que pregar milagre é pregar o que Jesus pregava é Deus por que? porque a pregação de Jesus era mandamento cego de Jericó Deus vai ver seus olhos tu vai ver seu sonho real larga a capa irmão vai ter Jesus amém olha o fluxo do sangue toque em Jesus agora pela fé olha que bonitinho ele vai andando sobre as águas você vai andar sobre essa dificuldade Jesus então bora falar o que Jesus pregava se teu olho te faz pecar arranca se tua mão te faz pecar arranca se teu pé te faz pecar arranca é melhor entrar se na vida faltando um membro do corpo do que ir pro inferno pro profeite Jesus não, não eu não estou investindo Jesus eu não vim trazer paz eu vim trazer espada quem não deixa pai, mãe, irmãos riquezas por mim não é título de mim foi Jesus que pregou eu não quem quiser uma criança uma criança tropeçar faz o seguinte pega uma pedra amarra no teu pescoço pega um navio e se joga no fundo do mar pastor Jesus estava andando se matar estava andando se matar é melhor que tirar do navio do que ele pegar do pedófilo esse de televisão quer transformar nossas crianças gays maconheiras que mais nação não tem aluno é tudo maconheiro prostituto e tem que ir só vir pra igreja depois que assiste um navio aí chega aqui e quer sentir a presença de Jesus quem pregou isso? Jesus maravilha amor não pode não pode não pode não pode não pode não pode Pedro chamou Jesus assim não vai pra cruz não tem misericórdia de quem olha que coisa linda aí Jesus disse pra trás de mim Satanás não pode chamar isso de ninguém não pode se duro com ninguém Jesus tá pregando João 6 todo mundo a maioria tava indo embora ele deu pros discípulos e disse vocês também vão vazar não a igreja não foi chamada pra entreter bote a igreja está na terra pra alimentar a igreja ou seja Jesus deu mandamentos aqueles que escolheram só está aí o versículo 2 deu mandamentos aqueles que escolheram eu vou repetir deu mandamentos aqueles que escolheram gosta de mandamento não passa gosta de palavra bíblica não tchau tem gente que ia ficar ameaçando Deus não irmão mandamento não é pra muitos que são chamados é para os poucos que são escolhidos é pra quem faz parte dos escolhidos perceba que a promessa está no versículo 4 e o mandamento está no versículo 2 por quê? porque só tem promessa pra quem obedece ah não eu pergunto só tem promessa pra quem obedece não é forte Deus olha Deus olha a minha unha olha a minha unha Deus faz em mim Deus faz em mim é tudo Deus é pastor se Deus não fizer eu não faço nada isso é a graça graça barata isso não é a graça que custou sangue quer que eu te diga o que é isso? evangelho vagabundo é verdade tudo é Deus nada eu se ele me dá mandamento ele sabe que eu tenho capacidade de obedecer evangelho não me angelicaliza evangelho não me robotiza ele me dá mandamentos obedece ou não? aleluia aleluia saio dela povo meu eu vou te tirar daí não sai daí aleluia puxa da imoralidade sexual não é eu vou te tirar do motel não tu entrou aí safado sai daí aleluia aleluia irmã você é sério aleluia ele me dá mandamento aleluia antes da promessa escolha a santidade então quando você chega em atos você vê que tem mandamento para depois ter promessa só no capítulo 1 olha o capítulo 5 versículo 32 nós somos testemunhas que o Espírito Santo é dado a quem obedece capítulo 8 versículo 14 o anjo do Senhor falou com Filipe assim ó Filipe levanta e vai no caminho que desce para Jerusalém que está deserto quem falou com Filipe? o anjo aí lá vai Filipe para o deserto quando Filipe está no deserto quem deu a ordem? vamos se tu ouvir a voz de um anjo tu quer perder costal a risada já entregou aí o Filipe obedeceu a voz do anjo vem o versículo 29 e diz assim disse o Espírito Santo a Filipe chega ajuda-te a este carro chega e ajuda aí no texto no versículo 30 e Filipe correu espera aí se o Espírito Santo deu a ordem eu vou encostar e o carro vai parar tá sem o jeito a ordem foi ficar junto do carro o carro está em movimento a ordem foi ficar junto do carro então Filipe que lindo aqui é que primeiro ele fala o anjo depois fala o Espírito Santo e o que o Espírito Santo fala é uma ordem chega ajuda-te no carro dá para o jovem meu Deus maravilha ele obedece o mandamento mas o que o poxa é legal é que o anjo é que Atos discerne a diferença quando é anjo que fala e quando é o Espírito Santo porque Lucas médico médico tem que ser detalhista se não for no prédio não cai fora desse médico ele faz pesquisa quem narra as experiências para ele porque ele só começa a viver a vivenciar as experiências a partir do capítulo 15 então ele pergunta Filipe como foi a sua experiência ou como foi a experiência de Filipe um anjo falou com ele e aí aí depois o Espírito Santo falou olha olha a sensibilidade dessa igreja saber quando é anjo e quando é o Espírito Santo que fala eu vou perguntar só para quem é Bíblia anjo é criatura ou criador? anjo é criatura ou criador? criador é Espírito Santo criatura ou criador? criador isso que é igreja eu sei quando é anjo eu sei quando é Espírito Santo está preparado para agora? a diferença não é apenas entre criação e criador não a diferença isso aqui é para quem é Bíblia irmão a diferença é que a voz do anjo é de fora para dentro mas a voz do Espírito Santo é de dentro para o Senhor anjo está fora o Espírito Santo o Espírito Santo é de dentro a gente precisa crescer com isso então por que o Espírito não escuta mandamentos? mandamentos são ordens por que ele ordena? porque ele é Senhor o Senhor manda não explica aleluia tem gente que toda ordem por que? por que? vai ver se Jesus está na esquina irmão por que? por que? para que? o ordenador é de céu aleluia ajuda no carro o carro está em movimento irmão ajuda mas o carro está correndo corra ajuda no carro quando ele corre o cabra está lendo Bíblia quem é o seu galera? e o cabra? Isaías e aí? eu queria saber de quem que Isaías está falando para se ver o Espírito Santo mandou encostar no carro encostou mandou no carro batizou o cara quando o cabra lá falou do Jesus meteu o cara na água batizou o cabra quando o cabra partiu o cabra entrou no carro foi embora aí o Espírito Santo disse olha o que eu vou fazer com tudo eu 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 não fiz o carro pular perto do carro então meu é porque só vai ser arrebatado quem obedeceu o correndo obedece o pastor está difícil obedece o pastor está sangrando obedece é melhor ir para o céu com dificuldades do que para o inferno com facilidade o capítulo 10 Pedro só queria pregar para quem era judeu só queria pregar para sempreano só queria pregar para batista sabe estou exemplificando só prego para quem fala minha linguagem irmão Cornélio mandou chamar os jovens foram chamar ele teve uma visão ele estava dizendo não vou não vou não vou aí o Espírito Santo disse assim os cabras estão te esperando lá na porta desce vai com eles o que ele fez? pensa atos capítulo 13 na igreja em Antioquia disse o Espírito Santo a igreja separai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tem chamada eu sou qual pastor em um campo? todo pastor quer segurar os melhores se o pastor Cláudio ver um pastor de alguma igreja cercando os obreiros dele olha levar meus obreiros rapaz se for tem um tipo de grande que vem assim pastor dá minha carta ou minha não pediu tá é verdade Jesus mas 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 tem uns crentes que a gente não quer liberar tem uns obreiros que a gente não quer claro que não pode abrir mão nenhum mas tem uns que se pedir cá até a bênção para nós aí o Espírito Santo chega e não manda enviar os tripuloso o Espírito Santo chega e diz assim envia os melhores sabe que a igreja quer os melhores a gente quer segurar o que é melhor mas o Espírito Santo quem envia e aí ó Paulo e Barnabé tem que vazar porque o Espírito Santo está mostrando quem é que manda aleluia se ele deu mandamentos pelo Espírito Santo é porque o Espírito Santo habitaria na igreja governaria a igreja na igreja na terra então se ele dá mandamento ele é senhor se ele é senhor ele proíbe gente o Espírito Santo proíbe olha a Bíblia diz assim capítulo 16 versículo 6 de átomos atravessaram a região frígio e foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia quem impediu quem proibiu o Espírito Santo de fazer o que pregar a palavra que é isso pastor pregar a palavra pois é mas o Espírito Santo falou pra não pregar tu não prega ignora só o Espírito proibiu de pregar a palavra de quem é a palavra é dele é paz coisa estranha e tendo chegado diante da Mísia tentavam ir para a Bitínia fazer o que pregar mas o Espírito Santo disse não vai também aleluia então ele está fechando a porta de lugares e a igreja que é controlada pelo Espírito Santo quem é controlado pelo Espírito Santo vai ter essa experiência do Espírito Santo fechar a porta proíbe o que é isso e o que aconteceu o que aconteceu é que quando ele sai dali e vai orar ele tem uma visão alguém dizendo passa a Macedônia e nos ajuda aí ele disse ah Deus quer a gente onde? na Macedônia quando ele chega na Macedônia agora 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 quando ele chega na Macedônia ele procura sinagoga em Filipe não tinha sinagoga lá não tinha igreja não tinha culto Paulo disse vou fazer culto mas não tem sinagoga ele foi para a velha de um rio fazer culto porque o grande não consegue ficar sem culto quando ele chega na pera do rio tem umas mulheres lá aí diz a Bíblia e o Espírito e o Espírito abriu o coração de Lídia enquanto ela ouvia a pregação de Pai eu achei isso maravilhoso porque ele chega na Mísia o Espírito Santo diz não vai pregar na Ásia aí ele diz eu vou pregar na Bitínia então o Espírito Santo fechou a porta da Ásia aí ele diz eu vou pregar na Bitínia o Espírito Santo diz eu fecho a porta na Bitínia aí quando ele ora ele tem um sonho passa a Macedônia e nos ajuda aí quando ele chega em Filipos de Macedônia o que o Espírito Santo faz? abre o coração da mulher aí quando ele está vindo para o rio orar de novo vem uma demoniada aí pela autoridade do Espírito Paulo ministra a libertação ela é liberta e aí ela dava muito dinheiro aos seus senhores onde Paulo vai parar? na prisão porque os seus senhores acusaram Paulo e Silas de tumulto mentira eles vão para onde? para a prisão chega na prisão eles oram e cantam o que acontece com as portas do cárcere? todas as portas se abrem aí o carcereiro tenta se matar por quê? porque se um preso fugisse em Roma ia matado tanto ele ou quem sabe até sua família ele pega a espada para se matar aí Paulo diz está todo mundo aqui ninguém fugiu onde tem milagre tem ordem se um preso fugisse não foi a ação de Deus não foi a ação de Deus aleluia fugiu ninguém Paulo diz está todo mundo aqui aleluia o que eu faço para ser salvo? eu ouvi os louvores e as orações de vocês aí Paulo diz não é só você toda a sua família pode é só crer no Senhor Jesus Cristo você consegue me entender que o mesmo Espírito que fechou porta de lugares abriu a porta do coração das pessoas eu vou repetir o que Deus me permite repetir pela palavra o mesmo Espírito que fechou porta de lugares abriu a porta do coração das pessoas porque o Espírito Santo está dizendo ainda que você perca coisas ambientes lugares você não vai perder as pessoas que Deus te deu não vai esse é o trabalho do Espírito Santo às vezes nos prejudicamos em perder lugares mas em obedecer ao Espírito Santo ganhamos para os pessoas então Deus estou te mostrando em atos que o Espírito Santo deu ordens aí eu vou perguntar para quem me ouviu até agora eles obedeceram as ordens? pode falar sim eles obedeceram os mandamentos? sim então em nome de Jesus abra os olhos se você tem líder é para obedecer é forte Deus se você tem pai e mãe é para obedecer quem tem dificuldade de obedecer não terá facilidade para ser usado pelo Espírito no próprio bíblia o profeta não conseguiu discernir o propósito do anjo mas a jumenta disse ele quer que eu pare eu paro então às vezes se alguém chamar de jumenta de balaão é elogio pior é ele chamar de balaão pelo menos a jumenta obedecer meu Deus é para você chega em Gênesis 6.20 Deus diz assim dois de cada espécie de cada animal virar brada virar 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 aqui os animais vieram a doer na arca os homens se achavam inteligentes e até hoje negócio de bíblia negócio de pastor negócio de arca negócio de chuva carabobão mestaiadão e os animais esse não é um burro e os animais todos por que que hoje tem elefante macaco todo tipo de bicho porque os animais obedeceram e os abestralhados que chamavam o Noé de abestralhado dá tudo em prisões e quanto mais os homens desobedecerem vão ficar instintos não são os animais precisam como os bichos eu estou falando dos bichos é dos bichos olhe o nível que tu desce quando você é desobediente pior que bicho meu Deus é Jesus Jonas vai pregar aqui eu vou dormir beijo pega ele agora vento sopra mal balança o navio agora peixe vomita ele reto aboboreira protege a careca dele bichinho come essa aboboreira os animais obedecem para rijo Deus ele vai pro rebeio porque eu já tenho ordem eu já tenho mandamento aos corvos pra te sustentarem com o seu luiz possível Daniel é lançado na copa quando o Daniel é lançado o anjo, os leões que estavam cheirando, os melhores, e morrei, o meu Deus enviou o anjo e fechou a boca dos leões, não é que o anjo foi de leão e leão, amarrando a boca pelos vestidos, não, é que o animal respeita a presença dele, Senhor, o vento está soprando, o mais dá pra vir, não é que vamos perecer? Pedro, aqui é de, mais, aqui é de, mais, aqui é de, menos, quem é esse? Eu quero que tu não vá para o meu Deus, eu quero que tu não vá para o meu Deus, A natureza não tem dificuldade de obedecer Quem tem a nova natureza do Espírito Santo também não tem Então ele deu mandamentos aos apóstolos que escolheram E quem o Espírito Santo deu ordem, obedeceram Agora, diz o versículo 3 que Jesus se apresentou vivo depois de muitas provas incontestáveis É o que os ateus vão lá estudar e vota crente E Jesus ficou com eles 40 dias falando das coisas do reino de Deus 4, comendo com eles Jesus já está com o corpo ressuscitado e come com eles Porque ainda não é glorificado E deu a ordem, não saiam de Para de graça gente Não saiam de Mas esperem a promessa do meu Porque João batizou com Mas vós sereis batizados com Aí no versículo 8 ele diz Vocês vão receber poder ao descer sobre vós Quem? Quem? E sereis minhas testemunhas Primeiro onde? Primeiro onde? Eu não ia Se eu fosse Jesus eu não ia dizer Jerusalém Tu tens sorte que eu não sou Jesus E eu tenho sorte que tu não és Jesus Aleluia Em Jerusalém Em Jerusalém Jesus foi feio Está falando Deus Aleluia Em Jerusalém ele foi cuspido Aleluia Em Jerusalém Em Jerusalém Em Jerusalém os discípulos tiveram que ficar francados Em Jerusalém eles foram ameaçados Em Jerusalém eles foram envergonhados Tudo em Jerusalém Tudo em Jerusalém Aleluia Jesus Diz assim a eles Eu vou encher vocês do mesmo Espírito que me enche Eu vou dar a vocês o que eu tenho Quando Jesus diz Eu vou dar a vocês o poder que eu tenho Aí está escrito Eles perguntaram assim Ah Então nesse momento o reino de Israel vai ser restaurado Irmão Irmão Esse questionamento deles É muito mais profundo do que tu entende Tu sabia que tinha Zenote lá? Está aí ó Simão o Zenote Inimigo de Roma Aí Jesus coloca Mateus Judeu que trabalha com a Roma E Zenote Judeu Que quer destruir Roma Por explorar os judeus Mateus Ó Os Zenotes não suportavam pagar imposto para Roma E Mateus cobra imposto do judeu para dar para Roma Se esse Simão Escute Se esse Simão Zelote Encontra Mateus Jesus gosta de encrenca Precisa escolher o morte Irmão Se esse Simão Zelote Encontra Mateus Antes de Jesus Encontrar os dois Morte Eram chamados os homens da adaga Ó Entravam na multidão Furavam E vazavam Aí Jesus pega essa praga de Zenote E Mateus O traíra E coloca os dois na mesma igreja Para dar glória O mesmo Deus Aí Jesus tem que falar a gíria É nóis Mas onde eu quero chegar? Olha só Vocês Vão ser testemunha primeiro em Para de graça Aí Jesus diz assim antes Eu vou dar poder Quando Jesus diz Eu vou dar poder Eles dizem Ah Então o reino de Israel será restaurado Sabe o que eles estão dizendo? Vamos ter O respeito que tínhamos Quando Davi era nosso reino Vamos ter a paz que tínhamos Quando Salomão o reino era do ar Aleluia Quando eles dizem A gente vai receber esse poder Para restar o Israel Eles estavam dizendo Roma vai cair E a gente vai para cima Ou tu nunca leu isso? Claro que tu lê João o Finins Irmão dele Chegou assim para Jesus Eu quero meu trono do lado direito E do meu irmão do lado esquerdo Quando nós dominar Roma Corajoso Desejo de grandeza E Jesus diz Não Jesus está falando nessa noite Senhor Eu vou encher vocês do meu Espírito Não é para destruir Para salvar Então vocês serão Minhas testemunhas Começando por Jerusalém Senhor Fabe Em Jerusalém tu fostes Humilhado Rasgado Caluniado Chicoteado Jerusalém se feriu Aí eu vou encher vocês Para sarar Jerusalém Senhor Parece que tu não está entendendo Jerusalém nos feriu Sim E eu estou enchendo vocês Para sarar Quem feriu vocês Eu estou enchendo vocês Para ser bênção Para quem quis a derrota de vocês Eu estou enchendo vocês Para ser bênção Naquele ambiente Que quis a sua derrota Deus está falando Se você está pedindo Para ser cheio do Espírito Santo Para se engrar De quem te desprezou Está errado Só é cheio do Espírito Santo Quem levanta Quem tentou te derrubar Só é cheio do Espírito Santo Quem fortalece Quem fiz a sua fraqueza Deus vai te levar de volta Lá em Jerusalém E vai acontecer Aquele negócio antigo Quem te viu E quem te vê Por quê? Porque cada um Da o que vem Jerusalém Que é Deus Sangre Jerusalém Que é sua morte Jerusalém Que é sua queda Mas a partir de você Vai ter salvação Em Jerusalém Vai ter transformação Em Jerusalém Até agora eu não pedi isso Mas quem crê nessa palavra Pode levantar a sua mão Pode adorar esse Senhor Eu não pego a morte Vale para alguém Seja bênção em Jerusalém Eu estou sentindo a presença de Jesus Deus Aleluia Aleluia Fulgada de volta Aleluia Deus Vai mostrar a maior vitória Que é você Cheio Cheia Do Espírito Então você Cheio do Espírito Sabe É você ter a capacidade De produzir o fruto Do Espírito Que começa Com o primeiro Omo Se o Senhor Cheio do Espírito Precisa ter a capacidade De produzir O fruto Do Espírito Agora entenda Por favor Quando Jesus Diz isso Ele começa A subir Sozinho Quem está me ouvindo Gente 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 Por favor Aqui tem duas promessas A primeira promessa Eu já falei Sereis Revestidos De Palmecer Sobre vós O Espírito Santo E essa promessa Se cumpriu já Em Atos 2 Ó O Espírito Santo Desceu E gostou De nós Está com a gente Até hoje Só que tem a segunda promessa Depois do Mandamento Hoje Ele começa A ser assunto Ao céu Irmão Irmão Nem todos os anjos Conheciam Jesus Porque corpo humano Ele só teve onde Na terra E Deus Diz Corpo Me preparaste E ali Alguns anjos Cantaram No seu nascimento Outro Anjos O consolaram Depois da tentação Outros No dia De cem E outros No dia Da ressurreição Hoje Não é Não é Chega No Espírito Santo Para ter revelação Por que o Espírito Santo Enche o anjo Porque o anjo é Espírito O Espírito Santo É Espírito Espírito Enche o Espírito Não é É Possessão Não é salvação Porque a personalidade Do Espírito É Espírito A personalidade do anjo É Espírito Por que o Espírito Santo Enche o Espírito Porque a personalidade Do anjo Está no Espírito E por que o Espírito Santo Enche a gente Porque a nossa personalidade Não é no Espírito Estava na alma Então o nosso Espírito Fica livre Aí o Espírito Santo Vem encher nosso Espírito Mas a personalidade Que é a alma Fica livre Então por que a pessoa Que está endemoniada Ela perde a consciência De sua personalidade Porque o demônio Enche a alma As faculdades mentais Por que o demônio Não enche o Espírito Porque o Espírito É a única parte Que o demônio não toca Só Deus chegará Tem gente que não pega Mas continua Aí Jesus está subindo Os anjos Que acompanharam Jesus Aqui debaixo Tiveram esse privilégio Estamos subindo com ele Ele sobe Quando ele chega Nas entradas Dos portões celestiais Os anjos Que o conheciam Vêm cantando Levantai Eu porto As vossas cabeças Levantai Eu entradas eternas Pois entrará O rei da glória Aí os anjos De tempo Que não conheci Aquele corpo Quem é Esse rei da glória Aí os anjos Vem cá Responderam O Senhor Poderoso Na batalha O Senhor Dos exércitos Ele é o rei da glória Aí quando você chega Em Hebreus 1 Quando você chega Em Hebreus 1 Jesus entra Na cela do trono Sai dele Sai Jesus entra Na cela do trono Aí o pai Diga o pai O pai O pai diz assim Anjos Adorem Ele é o rei da glória E mesmo Que todos Os anjos O anóis Quem está me ouvindo? Amém Ele é o rei da glória Está escrito aqui Seu letra da glória Seu letra da glória Amém Esse é o rei da glória O rei da glória Pode ajudar Amém 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 Espírito Santo Eu cheguei Agora O lugar Amém 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 Espírito Santo Amém Aqui com a gente Amém Amém Só que enquanto Jesus Estava subindo Olha os apóstolos Já fechei a dívida Estou encerrando Já vi uma hora de mensagem Olha os discípulos E agora Lembra do vídeo da mensagem? Acabou Acabou Dois varões De branco De preto Não De branco Varões Galileiros Irmão Jesus Subindo E hoje Pergunta Do que Não está Para cima Ó Varões Galileiros Por que Estás olhando Para cima? Aqui são os discípulos Apóstolos Por que Estás olhando Para cima? Pedro Pedro Que era ignorante É Olha a turma Não está escrito Porque a gente Duvida Ele é doido Mas ele era doido Vamos Esse mesmo Cristo Que o vistes E É a conversa Virá Do mesmo jeito Que o vistes Então Ele subiu Sendo visto Pela igreja Hebreus 9 Diz que ele Virá a segunda vez Para Aqueles Que o Aguardam Se você não aguarda Ele não vem pra tu não Para Aqueles Que o esperaram Do mesmo modo Que ele foi A Bíblia diz Que ele subiu Envolto E nu Com nuvens Então Ele virá Nas Nuvens Eita Meu Deus Primeira Versão De 16 De 17 O mesmo Senhor Que subiu Descerá Nas nuvens Com Alarido Barulho Que ninguém Disse Voz De arcanjo Despertamento Para Israel E com Trombeta De Deus A Trombeta De quem De graça A trombeta De quem A igreja De quem O Espírito Que habita Da igreja Veio De quem Então Se a trombeta De Deus A igreja De Deus O Espírito Que derrota De Deus Só a igreja De Deus Vai discernir O toque Da trombeta De Deus Só da igreja Não Mas a mesma Era um processo Era um processo De despertamento É o grito Do amigo Do noivo Enquanto o noivo Chega Sabe as virgens Dormindo Pastor Mas tem as cinco Prudentes Dormiu também As prudentes E o amigo Do noivo Despertou Elas Aí vem o esposo É o toque Da trombeta Para que elas Despertem Porque tem crente Que vai ser salvo Desse ruim Do um pico É Deus Misericórdia É É É É É É É É O diabo Vai querer segurá-lo O mundo Vai querer segurá-lo Mas quando a trombeta Toca lá O espírito dele Aqui vai dizer Não peca Escure o sonho Mãe Por que você está Parrendo a casa E está chorando Lá E está ouvindo Não meu filho É não mãe Por que você está ouvindo Tem um monte de carro Passando na rua Não meu filho Não é isso que eu estou ouvindo Olha o som maravilhoso Que eu estou ouvindo Meu filho Que tipo de som Mãe Tô ali encostada Mãe Meu Deus Ai que culpa Lá vai na série Você vai na escola Fazendo a prova Fazendo o bebê Vai começar a chorar Que som maravilhoso Se tiver o dom De novas línguas Vai falar línguas escândalas O colega vai olhar Vai contar Você também Vai dizer Estou melhor do que nunca Você vai estar ouvindo O que eu estou ouvindo Você está vendo Quando você está focando Piscar de olhos Faz lindo Deus Aleluia 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 A primeira promessa Se cumpriu O Espírito Santo Desceu A segunda promessa Vai se cumprir É Jesus descendo E a igreja subida É Jesus descendo E a igreja subida E a igreja subida Aí os desviados Vão virar pregadores É Jesus É os desviados vão pregar Por quê? Porque eles estão me assistindo na live São os vizinhos Que não vem a igreja Ou alguém que está aqui Mas não está se decidindo por Cristo Aí a igreja foi A igreja foi Aí a vizinhança Que não entende nada de Bíblia Vai dizer Os crentes sumiram Meu Deus Liga os crentes sumiram Isso é mulher pra mulher Mígals Porque o homem não fala amiga não Mígals Que é isso Olha os desviados Olha só Não Eles não sumiram Meu Deus Tu achou tua mãe? Não Tu achou teu pastor? Não Tu achou tua professora? Não Tu achou tua avó? Não 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 adianta procurar aqui em paz Não adianta procurar aqui em paz Eles não sumiram Eles sumiram Subiram Subiram Vou deixar você pensar nisso Volta pra Jesus Antes que Jesus volte pra igreja Perdoa antes que a trombeta toque Se converte antes que a trombeta toque Te humilha antes que a trombeta toque Não 관심 Tom motiva por primeira hell Amém Tá consigo Amém 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 A coisa Espira Amém 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 Jesus Ah 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 Jesus Ah 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 Aí quando a igreja Quando a igreja chegar no céu E olhar na face de Jesus ela vai dizer Meu amado é O mais belo Feliz Milhares 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 Meu amado é O mais belo Feliz Milhares De milhares Eu quero Eu quero Eu quero Conhecer Jesus De Deus Eu quero Conhecer Jesus Abaixa sua cabeça Eu quero Conhecer Jesus Abaixa sua cabeça Eu quero Conhecer Eu quero Conhecer a sua reação Abaixa Abaixa Chora Com Abaixa A gente vai ver Isaac, Abraão, Jacob, Gabriel, Paulo, Daniel, João, Pedro, Tiago, João, 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 a gente vai ver todos esses, mas imagine como será maravilhoso ver a face de quem nunca pecou, ver o osso de quem nunca pecou, nunca o ouviou ninguém, Eu não me lembro, você vai me afastar. Cante isso. O que eu quero? Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Só a voz da igreja Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Você que se acostou do evangelho Eu gostaria de orar por você Meu Deus A igreja está em pé para orar por você Você que se acostou do evangelho Você que não é evangelho Pode parar Você que não é evangelho Você que está afastado do evangelho Eu gostaria de orar por você Eu quero orar por você A igreja vai me ajudar a orar por você Eu preciso orar por você Ao final Eu quero orar por você Eu quero orar por você Você precisa olhar pro lado, irmão E convidar essa pessoa Pra minha frente Fala que a gente Fala que a gente vai orar por ele Será que a gente vai orar por ele Será que não temos um tempo aqui Que não seja evangelho Ou que esteja afastado Olha pro lado A igreja foi cheia do Espírito Pra fazer Pra testemunhar Que Deus Aleluia Jesus faz a tua palavra Jesus faz a tua palavra A vida Eles vão A te satisfação Teu amigo Hoje não tens a escolha Teu amigo Hoje não tens a escolha Ele Ele não pode Não pode Não pode aceitar Amanhã Pode ser Muito mais Hoje Cristo Te pede Ele não pode Ele não pode Ele não pode A gente vai A gente vai A gente vai A gente vai Eu te santo Que forte Estamos em terra Que novo de Jesus Quebra as correntes As cadeiras de espírito Pode morar Todas as suas mãos Todas as suas mãos Solta as almas Satanás Solta a mente Desse mundo Jesus quer salvar essa vida Jesus quer perdoar esse homem Que é restaurar essa vida Oh Deus Deus marcou essa noite Para o acaso da vida Senhor 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 Dos céus Te chamam Para a vida eterna Eu sim Jesus escreveu O seu nome Do livro da vida Deu a chance A sua alma O seu nome Deu a chance Última vez Sabeleja Meu amigo Que não fez as coisas Eu me lhe dou a morte Se acompanha A cidade Amanhã Amanhã Pode ser Muito tarde Hoje Cristo Te quero Me reclamo Vamos te contar Vamos te contar Miguel, em nome da senhora, é assim, pode estender as mãos para cá e veja, Jesus, feche os olhos, por favor, Espírito Santo, aqui está o Miguel e a Deus, sim, eles acreditam na oração da igreja, eles acreditam que o Deus da igreja responde a oração, nós te pedimos, Pai, toca na saúde, toca na mente, toca na alma, toca na família, traz paz, traz alegria, felicidade que o céu da mente, nunca é tarde para o começo, e nessa noite nós abençoamos essas vidas, pelo poder da palavra de Deus, nós abençoamos essas vidas pela graça do Evangelho, porque o Senhor está frustrando o plano do inimigo e realizando os teus planos na vida deles, nós não chamamos as pessoas para orar, nós não desejamos a salvação deles apenas para aumentar o número de crentes da igreja, nós só queremos a salvação da igreja, a transformação da água, e isso é pelo poder do Evangelho, e nessa noite, o Senhor está dando oportunidade a essas pessoas, para mudarem de vida, e confessarem que só Jesus, é o único Senhor e salvador, em nome de Jesus nós pedimos isso e agradecemos. Me escuta por favor. Toma, diz um pedido. Romanos capítulo 10, Paulo escreveu assim, Crendo com o coração. Não toca nada, crendo com o coração, e confessando com a boca, que o Cristo, ressuscitado dentre os mortos, é o Senhor, será salvo. Vindo com o coração Confessando com a sua boca Primeira de João capítulo 2 Está escrito Quem nega o Filho de Deus não tem um pai Quem confessa o Filho de Deus Ele sempre tem um pai Jesus disse Quem me negar diante dos homens Eu vou negá-lo diante dos homens Mas quem me confessa diante dos homens Eu vou confessar seu nome diante dos homens Aleluia Miguel Jesus é o único Senhor e Salvador Mas eu gosto de me perguntar Se você crê nisso Com teu coração Que Ele é o único Senhor e Salvador Você crê nisso? Você gostaria de confessar isso Para a sua vida? Confessar é confirmar a ação de Cristo Para a sua vida Você gostaria de fazer isso hoje? Ok Deus sim A senhora gostaria hoje De confessar a Cristo e Jesus Como o único Senhor e Salvador Na sua vida? Ok Podeis assentar Deus abençoe Igreja do Senhor Que Jesus os abençoe sempre Os guarde Eles não assentaram Jesus Eles só vieram receber o coração Continuem orando por eles Amém Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe